Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos ver como suavizar um pedido usando Would you mind? Let's get started! Would you mind? significa você se importaria? Repita as frases em inglês. Você se importaria de esperar um pouco? Would you mind waiting a little? Você se importaria de lavar a louça? Would you mind doing the dishes? Você se importaria de ligar o ar-condicionado? Would you mind turning on the air conditioner? Você se importaria de abrir a janela? Would you mind opening the window? Você se importaria de andar ao invés de tomar o ônibus? Would you mind walking instead of taking the bus? Você se importaria de fazer as compras essa semana? Would you mind doing the shopping this week? Outstanding! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time! E aí E aí E aí E aí